Música Só estar agradecendo aqui a cada montagem que se fez presente É um movimento muito bonito, é um movimento que mostra a organização da classe E o apoio da prefeitura de Serra Talhada nessa nossa empreitada Foi anunciado que até quinta sai esse protocolo de funcionamento Então a gente fica numa situação difícil Se nós lançarmos aqui um decreto, nós podemos sofrer uma ação do Ministério Público Como também Cabrobol Mas eu estou confiando na palavra do governador Na última reunião que nós tivemos Mas a gente quer que volte, porque é um serviço essencial É fundamental que volte, lógico, dentro do protocolo Se está permitindo que se abra outras atividades Tem que voltar também o serviço de mototaxi Música